Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Teco É isso aí Vai voar hein, segura que vai voar Nossa, colocou a sétima marcha, cara, que exagero Vamos acelera Ferrari, nossa, essa pessoa aqui é muito ruim Teve um vídeo aí que eu tentei fazer um teste aqui nesse deserto de sal aqui, mas não deu muito certo não Tem uma rodovia aqui na frente Vou pegar ela já bem tanto Caraca velho, Teco tá muito longe de terminar hein Muito longe de terminar Tem missão pra ver ela Eu sei né, porque eu vi aí no YouTube tem uns cara que faz Que aliás, já terminou Teco Mas é tanta missão, tanta missão Também os cara faz 5 vídeos em um dia Isso é louco pô Perde a graça toda Meu, eu não gosto disso Eu já não gosto de ficar vendo a história toda do jogo E sei lá, perde a graça Segura Chega de brincar Vamos fazer uma missão aqui Essa Ferrari tá bonita hein Depois eu pinto ela de vermelha Tradicional vermelho Ah cara, não acredito, eu tenho que ir até lá Não dá pra me dar viagem rápida não? Não? Não dá Então eu vou ter que vir pra cá Com certeza vai demorar um século até chegar aqui cara Sabe o que eu vou fazer? Isso tá aqui Bora Hihi Bem mais fácil né Ir com uma Ferrari aqui no meio cara É, destruiu o carro Esse cara vai me xingar né Bruno, você tá andando no meio da terra com uma Ferrari cara Vai ser louco? Só um pouquinho O que? O que? A experiência A sensação Que a rainha O que? O que? O que? O que? Eu não consigo parar o carro Segura, 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 segura Calma, calma Olha aí cara O que que esse cara fala desse jeito? Eu acho que ele mete medo é? Sai daí Nossa, deu até uma bugada Nossa, bugou de novo Três bugadas na câmera agora Deu pra ver até a alma do jogo Maluco Dá uma cacetada Nossa Uhul Pronto, tudo acabado Dois anos Dois anos pra chegar aqui meu Se eu soubesse hein É que esse lado aqui do mapa eu não descobri ainda Ai não dava pra fazer viagem rápida Se não Eita Nois Não bem que eu usei esse carro aqui Cheguei rapidinho velho Não, cooperativo Não Não, não, não Eu não quero cooperativo Sai 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 Ah velho Não Sério mesmo Que eu tenho que correr com esse carro aqui? Eu achei que era zuleira Não Olha o carro dos caras meu Ah Ela tá de sacanagem Não, para com isso ai Tô louco bicho Quanto faz, vai tomar a cor do meu jeito Eu acho Olha o carro que eu tô cara Isso é uma covardia Na boa Segura 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 Sai Sai do meio Lá tá velha Tá Mais Que que é isso? Que que é isso? Segura Pespira Que 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 é isso? Que 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 é isso? Fique focado! Estou errando o caminho. Volte a ele, Alex. Até os caras fazem a volta ali há dois anos. Vamos, 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 carrinho, vamos, 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 vamos. Está chegando, está chegando, eu vou perder, eu vou perder! Perdi. Sacanagem. Acho que agora vai, né? Até que enfim. Ufa! Depois de 30 tentativas. Porque meu carro está forte. Imagino que você não tivesse. Ufa! Ainda ganhei... Ah! Ganhei 10 líveis. Legal. Melhor que nada. Tchau! 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 Obrigado.